Oi gente, hoje a gente vai falar de um assunto que a maioria de vocês ama, cabelo, né? Quem não gosta de produto pra cabelo, principalmente se esse produto for baratinho, acessível, vender em qualquer lugar, que qualquer pessoa pode ter acesso, não tem como dar errado, não é mesmo? Embora hoje meu cabelo não esteja nos melhores dias, porque eu tô mal, gente, tô mal de alergia. Esse tempo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tá quente, tá frio, tá quente, tá frio, não tô aguentando, sinceramente, tá difícil. Então eu não consegui nem dar uma ajeitada no cabelo, porque eu não queria lavar o cabelo de noite, porque agora tá de noite, tô gravando de noite. Então blá 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 blá, vamos falar do vídeo, né gente, por favor. E se você não me segue nas redes sociais, me segue por lá, acessa o blog, tô sempre postando coisa no Instagram, Facebook, também sempre tem coisa lá no blog, e você me segue, e você assina o canal, pelo amor de Deus, e ativa aqui esse sino pra poder receber as notificações. Também dá like nesse vídeo, gente, é muito importante, porque assim o YouTube entende que você tem interesse realmente em ver os vídeos desse canal, e ele te entrega com mais frequência, tá bom? Vamos começar. Bem, um produto assim que eu uso, tô usando shampoo e condicionador, eu comprei junto porque também veio no kit, veio um kit, né? Esse aqui da Inoar, tá? Que é shampoo e condicionador, bombar, bombar é uma linha da Inoar, que já tem um outro, que é só bombar, esse é o bombar coconut, né? Que é com óleo de coco e biotina, que é pra ajudar aí no crescimento dos cabelos, na saúde do couro cabeludo, e assim, eu achei muito interessante, isso eu comprei numa perfumaria, não exatamente numa farmácia, mas eu acho que assim, você consegue encontrar com bastante facilidade, tá? Os produtos da Inoar, eu não vejo o pessoal reclamando de ter dificuldade de encontrar, não. E gente, é um litro, cada um é um litro, e foi R$59,90. Foi uma promoção, mas assim, hoje eu passei na loja também pra dar uma olhada no preço, tava R$65,00, sei lá, R$69,00, vamos botar R$10,00 mais caro, mas vale a pena, gente, vale a pena, e eu continuo achando barato R$60,00, R$70,00, se for o caso, porque são 2 litros de produto, gente, e produto bom. Esse aqui especificamente da Inoar, ele é low pool e no pool liberado. Não, esse aqui é liberado pra low pool. E o condicionador é liberado pra no pool e co-wash, e o shampoo liberado pra low pool, tá? Estão falando aí certinho pro pessoal que faz a técnica, que faz no pool e low pool, é importante, a informação tá correta. Então, esses aqui são suaves, hidratam, limpam muito bem, e eu tô gostando muito. Assim, deixei eles um pouco de lado pra usar outras coisas, porque assim, eu demoro muito pra acabar com o produto de cabelo, porque eu uso muita coisa mesmo, assim, uso um pouco, uso, sei lá, um mês, aí paro, aí uso outra coisa, e aí vai, tá? Mas esses aqui são favoritaços, e assim, tô adorando, tô louca pra usar outras linhas, mas assim, só potão, vamos ver, eu quero muito usar o de argã da Inoar, tô na expectativa, vou, com certeza, vai ser o próximo que eu vou comprar. Esse aqui é um baratinho, 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 então assim, esse aqui foi totalmente compra meio que de impulso, eu até favoritei, ele tá no vídeo favorito, se eu não me engano, acho que de agosto, é, mostrei ele no Instagram, no Stories, e se você não me segue, me segue lá, por favor, que aí você vai poder ver, às vezes, uma coisinha ou outra, assim, no meio da semana, que é o shampoo pra fortalecimento capilar, da gota dourada, tá? Comprei também o tônico, que é de alho, que você passa, fica um tempinho, depois lava, né? Tudo pra, pra tratar a queda do cabelo, tá? Esse aqui vem 430ml e custou 8,50. Gente, quase meio litro de shampoo por 8 reais, e shampoo bom, muito bom, sabe? Ele limpa bem, ele também deixa macio, não resseca o cabelo, e esse não é nenhuma técnica no pull, low pull, mas ele é muito bom, tem queratina, pra cabelo danificado, recomendo muito, tem usado direto, esse já tá, assim, mais da metade, tô usando muito mesmo. O meu cabelo não tá essas maravilhas todas, porque eu faço uso do Rokutan, né? O Rokutan meio que dá uma detonada no cabelo, ele resseca a raiz, que é maravilhoso, né? Quem não quer ter a raiz sequinha, não ter oleosa, mas de compensação o cabelo também fica meio esquisito. Então, a gente tem que investir, né? Um Levin, que eu tô usando, que eu estou gostando muito, e eu quero comprar essa linha inteira, que é da Haskell, Levin, essa linha Cavalo Forte, aqui, que é essa linha pretinha. Todos os produtos são essa mesma embalagem, assim, pretinho, com escrito com dourado. Força, brilho e crescimento, biotina, pantanol e queratina, tá? É Levin e é protetor térmico também. Ele é super grosso, denso, deixa o cabelo, assim, super macio. O cheiro é maravilhoso, é um cheiro muito bom. Então, quase que de perfume, assim, quem se incomoda com um cheiro muito forte pode até ficar meio assim, mas, gente, também some, assim, não é nada só você ficar cheirando o cabelo. Mas depois a gente acostuma, né? Já não sente mais. E muito bom esse produto aqui da Haskell pra frizz, aquelas pontas, assim, meio esquisitas, meio ponta dupla e tal. Se você tá tentando cuidar da ponta pra não ficar cortando toda hora, recomendo muito. Não é tão barato assim. Foi uns 40, 40 e poucos reais. Vem 150 gramas, mas rende bastante. Olha que o meu cabelo é grande. Tenho usado bastante ele e tô gostando muito. Eu não tinha usado nunca nada da Haskell e muito menos dessa linha, óbvio, né? E agora eu já quero comprar tudo desse cavalo forte, gente. Tô, assim, apaixonada. Mostrei também no Instagram, tá? Se você estivesse me seguindo lá, já estaria sabendo. Um produto esse que é baratésimo, 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 que é meio até que um acabado, porque ele já acabou, é o Yamasterol de Argan, especificamente. Mas, agora, o Yamasterol super aumentou a linha, tem pra todo tipo de cabelo, pra tratado, pentado, caixado, enfim. Eles tão vindo bem forte, com várias linhas pra cada tipo de cabelo. E esse aqui, eu gosto muito do cheiro, gosto muito do acabamento dele. Uso muito como pré-shampoo, principalmente pra segurar a onda das pontas do cabelo. E, enfim, gente, custa 3, 4 reais esse aqui menorzinho de 200 gramas. O que falar do Yamasterol? Acho que já virou queridinho de muita gente, que tá fazendo, inclusive, essas técnicas de no pull ou pull, co-wash. Ele serve também pra fazer co-wash. E, gente, ele é muito bom. Ele é super, deixa o cabelo sedozinho, ele é cheirosinho, ele desembaraça fácil o cabelo. Então, assim, não tem muito o que falar do Yamasterol de Argan. É simplesmente maravilhoso. Eu já quero comprar outros pra poder testar e ver se eles são tão bons quanto esse. Adoro e muito barato. E, por último, mas totalmente não menos importante, é esse creminho aqui. Eu vou dar um close nele, porque essa embalagem é tipo uma mostrinha. Que é o óleo de coco máscara de nutrição. Super nutrição com manteiga de coco da Kyria, tá? Eu não conhecia nada da marca. Ganhei. E esse creme aqui de coco, ele é muito bom, porque ele é um desmaia-cabelo. Botei ele até no favorito. Ele é desmaia-cabelo. Ele nutre, ele é cheirosinho, mas sem ser um cheiro enjoativo, né? Porque às vezes nem todo mundo gosta de cheiro de coco. E ele é muito, muito emoliente, sabe? É realmente um desmaia-cabelo. Se você usar ele e depois fizer uma escova, minha amiga, acabou. O cabelo fica maravilhoso. Fica, puxa um brilho. Assim, muito, muito bom. Eu quero procurar ele pra comprar na Rio Bell. Mas eu sei que ele vende em vários lugares. Mas na Rio Bell, aqui no Rio, com certeza vende. Ele tem um preço super bom. Então, com certeza eu vou atrás dele pra comprar, assim, um potão. Pra ter sempre ele aqui. E ele é de nutrição, né? Então, se você faz cronograma, pode comprar ele pra nutrição, que você não vai se arrepender. Então, esses foram meus favoritos top 5 de cabelo. Produtos de cabelo de farmácia. Baratinhos, né? Vamos botar que são produtos, assim, super acessíveis. Nada comparado a produtos importados, caros, enfim. Eu acho que se você parar um pouco pra pesquisar e também não ficar comprando, assim, muito louca várias coisas. Você consegue fazer, minimamente, um cronograma capilar que vai recuperar o seu cabelo. Eu não consigo também fazer um cronograma. Ai, esse dia eu faço isso, blá blá blá. Mas eu pego um dia e falo assim, ah, agora essa semana eu vou usar uma máscara de nutrição. Agora eu faço uma hidratação. Mesmo que seja hidratação com a ampola da Pantene. Ou com ósseo, 3 Minute Miracle. Eu tento, assim, cada hora botar alguma coisa. E ir cuidando do meu cabelo. Porque fazendo tratamento com rocutan, ele já dá uma detonada. Eu preciso botar alguma coisa, assim, no cabelo pra ir segurando a onda. Ainda mais que quando você usa chapinha, secador e tal, isso também ajuda a dar uma detonada. Então, se você comprar, assim, uns produtos, vai misturando um pouquinho mais caro, o outro baratinho. Que eu tenho certeza que você vai conseguir ficar com o cabelo, assim, bem cuidado, bem tratado, sem gastar muito. Tá bem? E não esquece de deixar aquele like que é muito importante pro vídeo e pro canal, pro YouTube, entregar pra todo mundo. Se inscreve se você não for inscrito. Ativa as notificações. Não deixa de me seguir nas redes sociais. E eu espero você na próxima semana ou no próximo vídeo. Quer dizer, eu tô aqui 24 horas, né, gente? 24 horas, 7 dias por semana. Na verdade, se você entrar aqui, eu tô sempre aqui te esperando. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau.